Minha avó costumava dizer uma frase muito interessante, popular, que vocês devem conhecer, que ela dizia, a necessidade é que faz o sapo pular, que ensina o sapo a pular. Conhecem essa? Bem conhecida, né? E eu ficava pensando, eu criança com 9, 10 anos, eu ficava pensando, que diabo de necessidade é essa? Que faz o pobre coitado do sapo ficar pulando? Não entendia, levei vários anos para decodificar a filosofia da minha avó. E hoje eu entendo que muitas vezes nós só conhecemos um tipo de generosidade, que é dar coisas, que é a mais fácil. Dar de si próprio, dar de comprometer a sua vida com algo ou alguém, é muito mais complicado. Então um homem rico disse, fala-nos da dádiva. E ele respondeu, vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dais de vós próprios que realmente dais. Não é curioso isso? Porque para a nossa mentalidade, uma pessoa rica, a gente já pensaria, não é generoso, senão não seria rico. Por quê? Nós achamos que o despojamento de bens materiais é generosidade em si? Ou nós achamos que simplesmente o que podemos fazer para uma pessoa que necessita é dar coisas? Às vezes dar coisas pode ser cruel. Impede que ela cresça. Impede que ela viva as experiências que necessita para crescer. Você está interferindo no mecanismo da vida. E é interessante, se vocês observam, eu sempre falo sobre isso quando dou o curso de filosofia, porque é um primeiro engano que a gente tem que corrigir. Uma pessoa que tenha como finalidade ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa boa, o ser como finalidade de vida impede que você tenha coisas como meios? O ser impede o ter? Imaginem vocês, Platão, que escreveu belíssimos livros de filosofia. Se ele tivesse internet para divulgar isso para o mundo inteiro, não teria sido bom para a humanidade? Pessoas que são muito generosas, se tivessem meios materiais que expandiam a sua generosidade, não seria melhor? O ter não impede como meio, ele impede quando ele é fim. Quando você vive em função de ter coisas. Agora, quando você vive em função de construir a si próprio e ajudar os seres humanos a crescer, o ter como meio é até bom. Vai te potencializar a fazer mais coisas. Percebe? Agora, quando você tem o ter como fim, a minha finalidade de vida é possuir muitas coisas. É ser o homem mais rico do mundo. O ter como fim impede o ser como meio? Eu quero ser a pessoa mais rica do mundo. Se eu for fraterno, vai atrapalhar, não é? Porque toda vez que eu estiver ficando rico, eu distribuo tudo, não vou ficar rico nunca. Percebe isso? Não vai dar? Então é bem curioso o que você observe, porque nós ficamos às vezes com uma mentalidade meio medieval de que possuir coisas é um pecado que os generosos não podem permitir. Por quê? Se você as tem justamente como fruto do teu trabalho e não as tem como finalidade de vida, mas como meios, às vezes não ter coisas não é sinal de generosidade nem altruísmo, mas de incapacidade de conquistá-las. Percebe? Então ele coloca isso logo como um contraste. O homem rico pergunta por generosidade, ele não deve saber o que está falando. Por que não? E aí ele já responde. Bom, vós dais pouco quando dais vossas posses. Você pensa que é dar, é só dar coisas? Isso é só a primeira etapa da generosidade. E ele vai adiante e vai explicar isso. É dando de vós próprios que realmente dais. Pois o que são vossas posses, se não coisas que guardais por medo de precisardes delas amanhã? Entendam? Aí ele está falando de posses, não só as posses físicas. Um homem que acumula demasiadamente, muito mais do que ele necessita para uma vida digna, muito mais do que ele necessitaria para sobreviver bem, em boas condições. Significa um medo, uma insegurança, como se de alguma maneira ele fosse depender disso e fosse precisar. Ele polarizou, ele inverteu o sentido da sua vida. Ao invés da generosidade, virou a necessidade, ampliou as suas necessidades, além do normal. Está certo? Isso é um erro. Mas vocês vão perceber, dentro daquela lógica do último slide, que é mais difícil você abrir mão de posses no plano emocional, por exemplo, do que no plano físico. Vocês entendem isso? Eu já contei uma história que várias vezes, talvez vocês tenham tido a oportunidade de ouvir, para vocês me permitirem contar mais uma vez, porque ela é perfeita para explicar essa situação. É um conto zen, que diz que havia um mestre muito sábio e um príncipe, onde estava situado aquele mosteiro, aquilo era um reino onde havia um príncipe muito generoso, não havia miséria, as pessoas viviam bem. E esse príncipe sonhava em ser discípulo desse mestre. Aí ia lá, conversava com ele, mas nunca era aceito. Aí um dia, esse príncipe resolveu fazer uma pergunta a esse mestre. Mestre, hoje eu ouvi falar sobre o egoísmo e não entendi. Você podia me explicar o que é o egoísmo? Aí o mestre viu nisso uma oportunidade de fazer uma prova com esse príncipe, e fazê-lo entender, porque ele não era aceito. Aí o mestre fez de conta que estava muito irritado. Ficou vermelho, franziu senho, ficou colérico, aparentemente. Mas que burrice! Como é que você me pergunta uma coisa idiota dessas? Aí o príncipe deu um salto dessa altura. Peraí, me respeite, sou um príncipe. Você está pensando que está falando com quem? Aí o mestre falou, viu? Isso é o egoísmo. Você está disposto a entregar das coisas que você tem, mas aquilo que você pensa ser, do que as pessoas pensam de você, das honras que você pensa merecer, você não entrega isso. Seu egoísmo foi transplantado para o plano emocional. Aham! Então, quando acumulamos posses nesse plano, às vezes é mais difícil de abrir mão dela. Se vocês pararem para pensar, gente, os homens da história, os grandes homens da história, foram grandes porque tinham muitas coisas, ou porque davam muitas coisas? Parem para pensar. Se uma pessoa precisa ter muitas coisas para ser grande, é a grandeza das coisas, não dela. Os grandes homens foram aqueles que deram muitas coisas. Até hoje nós estamos recebendo coisas deles, como por exemplo, o próprio Gibran. Foram grandes pelo tamanho da sua generosidade. Então, entendam que a vida vai estar sempre nos pedindo generosidade. Ela pede num plano físico, você entrega. Você acha que ela vai parar por aí? Ela vai subir, ela vai subir para o plano emocional. Você entrega. Se você continuar integrando, ela vai subir para o plano mental. As convicções rígidas que você tem, os fanatismos, a falta de visão. Ela vai pedindo mais. Até que uma hora você diz, não, espera aí, isso não, não mexe aí que isso eu não entrego. Tá bom. A vida vai respeitar, mas esse é o teu tamanho. Você é do tamanho da sua generosidade. Então, ele vai falar a respeito desses homens que acumulam em qualquer plano, porque se sentem inseguros e acham que vai lhes faltar. Olha como ele é duro nessa apreciação. E amanhã? Que trará o amanhã ao cão muito prudente, que enterra ossos na areia movediça, enquanto segue os peregrinos para a cidade santa? Por isso eu falava para vocês da importância de a gente fazer uma análise filosófica nesses poemas de Gibran. Porque você ler uma frase dessa, não parece significar muita coisa. Significa muita coisa. O cão excessivamente prudente, que acha que está guardando as coisas e coloca na areia movediça, essa areia movediça vai fazer o quê? Vai tragar aquilo que ele está enterrando e vai sumir e não vai ver nunca mais. Vocês acham que realmente a gente tem condições de acumular alguma coisa no plano material ou mesmo no plano emocional? Alguma coisa nesse mundo material é realmente nossa? Existe um antigo ditado oriental que diz aquilo que é realmente teu não pode ser tirado de ti. Isso aqui vai ser tirado de nós. O que as pessoas pensam de nós vai ser tirado muito mais rapidamente. Os títulos, as honrarias. Vocês já viram como é curioso e cruel, por exemplo, esses artistas, às vezes, de Hollywood, famosos, porque vivem, às vezes, em função de uma fachada que se criou. E o público é impiedoso, não é? A pessoa envelhece, sai de moda, esquecem completamente. E essas pessoas, às vezes, entram em depressão, algumas já se mataram. A gente fica olhando e pensa, será que ele achava que era realmente dele que gostavam? Gostavam de uma máscara que a mídia construiu. Não eram eles. E as pessoas acreditam e acham que aquelas honrarias são para eles. E que eles são donos daquelas qualidades todas, que aquilo sempre estará ali. E quando tudo isso se vai, vai rápido, a maior parte deles morre incompleto, anonimado, às vezes, em dificuldade financeira. Quando se vai, a dor é terrível, porque acreditaram que tinham alguma coisa. No plano material, no plano emocional, colocaram coisas na areia movediça. Eu sempre comento um exemplo, quase em todas as palestras eu conto essa história, porque eu acho muito interessante acrescenta muito que a história daquela médica, doutora Elizabeth Club Ross, que era uma psiquiatra, tanatologista, tratava de doentes terminados. E ela, em 40 anos de profissão, ela diz o seguinte, quanto mais materialista o homem é, menor a chance dele chegar lúcido diante da morte. Sofre de fenômenos de inconsciência, de perda de memória, alguma coisa acontece, porque ele não suporta o fato de que, nesse momento, ele é obrigado a constatar que tudo que ele achava que tinha, não tinha. O que a diferença faz para um moribundo a quantidade de carros que ele tem na garagem? A quantidade de dígitos que existem na sua conta bancária? Você percebe que, nessa hora, isso afunda na areia movediça? Isso é nada. E se ele não tem nada mais sólido, que foi aquilo que ele construiu como um ser humano dentro de si, que é aquilo que as pessoas construíram à sua volta graças a ele, ou seja, o que ele permitiu às pessoas crescerem em que ele cresceu, isso é sólido, isso ninguém tira dele. Se ele é justo, ele é justo. E as pessoas se tornaram justas por causa dele. Se ele é fraterno, ele é fraterno. as pessoas se tornaram fraternas graças a ele. Ninguém tira isso. Agora, se ele não tem nada de sólido e real, nessa hora, tudo some na areia movediça. E olha que ironia fina do Gibran, quando ele diz como o cão muito prudente que enterra ossos na areia movediça enquanto segue os peregrinos para a cidade santa. Sabe o que significa isso? É uma peregrinação religiosa. Esse homem segue como se fosse um cãozinho. Por que ele vai? Porque todo mundo está indo. Não é por isso que um cão vai? Um cão vai por quê? O pessoal até brinca que um cão entra na igreja porque encontra a porta aberta. Ele vai porque todo mundo está indo. E às vezes não tem nenhuma consciência de nada realmente sagrado. Às vezes segue aquilo que a gente chama de um regime religioso. E religioso é religare, céu e terra, é vertical. E está ali preocupado com seus ossos enterrados na terra e seguindo essa multidão de uma forma atornalmente inconsciente. Faz, porque sempre se fez, porque todo mundo faz. Percebam que ele aí está falando de coisas muito delicadas. E às vezes essa nossa relação horizontal de interesses é tão profunda e tão arraigada que a gente transfere até para o nosso relacionamento com aquilo que a gente considera sagrado. Ou não. Vocês não percebem que às vezes a gente se relaciona com Deus por medo do que ele pode tirar ou desejo do que ele pode dar. Isso é um investimento. Um plano de previdência privada. Não é isso? É um investimento. Uma relação horizontal. Então ele diz, às vezes segue uma procissão sagrada como um cãozinho seguiria. Mas a preocupação dele, a mente dele está nos seus ossos que estão enterrados na areia. E mal sabe ele que nada é realmente dele. O tempo corrói tudo. E o que é o medo da necessidade? Se não a própria necessidade? Não é o vosso medo da sede quando o vosso poço está cheio? A sede é insaciável? Então eu acho que um poço cheio não é suficiente para a minha sede. Eu preciso armazenar mais água. Os sedentos passam por mim? Não, essa eu tenho que armazenar. Eu posso precisar. Eu criei uma necessidade muito maior do que o natural. Onde existe muita necessidade, existe pouca generosidade. Ou seja, essa avidez, por uma segurança excessiva para mim, faz com que eu me torne insensível à necessidade do outro. Com que eu não me comprometa com a humanidade. Ou seja, não desenvolvo amor, não desenvolvo fraternidade. e abro mão daquilo de mais importante e real que eu poderia acumular. O que seriam valores? Mais uma vez, Jung, não sei porque hoje eu estou lembrando tanto dele, porque isso realmente eu não tinha planejado, mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz que o homem moderno que fala tanto de economia é na verdade um esbanjador. Que esbanja o mais precioso, que é o espírito. Se vocês entendem, só temos essa oportunidade de desenvolver a generosidade e a justiça e jogamos fora por coisas materiais que necessariamente vamos perder. Por coisas materiais que são irreais jogamos fora a generosidade que é real. O imperador Marco Aurélio de Roma que era um grande filósofo disse que uma vez perguntaram para ele imperador, o senhor faz tanta questão de ser bondoso, generoso, isso é porque depois da morte o senhor quer ter um lugar privilegiado junto aos deuses? E se não tiver depois da morte? E se não tiver deuses? Aí ele vem com um exercício de lógica que eu acho ótimo. Ele diz o seguinte, olha, se não tiver nada, se tiver alguma coisa depois da morte, é bom você ser bom e generoso agora para poder merecê-las. Agora, se não tiver nada depois da morte, é bom você ser bom e generoso agora porque é a única oportunidade que você tem. Então, de qualquer maneira, meu cara, aproveite, não desperdice. Se não tiver, aí é que você tem que ser mesmo porque não vai ter outra oportunidade de ser. E ser é a coisa mais preciosa que podemos fazer como ser humano. Há os que dão pouco do muito que possuem e o fazem para serem elogiados e seu desejo secreto desvaloriza suas dádivas. Aí ele vai começar a falar das compensações que a generosidade tem. Às vezes muito sutis, mas necessita delas. Vocês vão perceber que essa aqui é a mais evidente. Tem até uma passagem da Bíblia que diz que a tua mão esquerda não saiba que a tua mão direita fez. Se necessitamos de um reconhecimento público pela nossa generosidade, estamos fazendo propaganda e não generosidade. Divulgando a nossa pretensa bondade e queremos isso. E nós estamos preocupados com a necessidade do outro. Aí ele vai para planos mais sutis que às vezes a gente não reconhece muito. e aos que pouco têm e o dão inteiramente, estes confiam na vida e na generosidade da vida e seus cofres nunca se esvaziam. Então há pessoas que têm pouco e dão tudo o que têm e dizem, bom, Deus vai providenciar, não vai me faltar. E se faltasse? Será que ela se traumatizaria e no dia seguinte quando tivesse não daria mais? Você percebe que ele está falando de forma muito sutil e incondicional. Eu dou para você todo o alimento que eu tenho e penso não vai me faltar e em geral não falta realmente porque a vida é generosa. Mas se faltasse, quando eu voltasse a ter eu continuaria dando? Ou eu falo doce eu tenho a garantia que a vida vai prover? E se não trouxesse nada e eu passasse fome no dia seguinte? No outro dia quando eu tivesse voltaria a dar? Percebe? Ele vai entrando para planos mais sutis porque o verdadeiro generoso não espera nada. Nem que a vida dê, nem que a vida não dê ele dá porque não vê outra possibilidade. Como ser humano ele não tem outra chance. ele vai embora mais para o sutil. E há os que dão com alegria e essa alegria é sua recompensa. Parem para pensar. Eu dou algo para alguém e se a pessoa faz uma cara feia me dá uma má resposta amanhã eu vou continuar dando? Ou eu esperava que pelo menos ela me desse um sorriso? Alguma contrapartida? O fato de não receber nenhuma resposta positiva do outro desanima a minha generosidade? Porque senão eu estou dependendo dessa alegria. Algum tipo de retorno eu estou esperando. e há os que dão com pena e essa pena é o seu batismo. Dão como se estivessem arrancando um pedaço de si próprio sentindo aquilo como um sacrifício terrível. Bom, essa dor vai ajudá-los a crescer e a desapegarem. Mas nenhuma das duas coisas é a verdadeira generosidade. Quem espera alegria ou quem sofre na doação? O que seria a verdadeira generosidade então, gente? Perdão. E há os que dão sem sentir pena nem buscar alegria e sem pensar na virtude. Não é porque eu vou ser bom não é porque vão gostar de mim não é porque eu vou ganhar méritos nessa vida ou depois dela eu dou porque eu sou humano e a vida espera que um ser humano seja generoso. Dão como no vale o mirto espalhe a sua fragrância no espaço. Vou contar uma pequena historinha para vocês que aconteceu comigo bem recentemente eu inclusive escrevi sobre ela. No fundo do meu quintal meu esposo plantou um tomateiro desses de tomate cereja e eu não sabia que essas plantas eram elas secam rapidamente. Durante uns meses ela deu uma quantidade absurda de tomate parece uma árvore de Natal de tanto tomatinho que tinha. E de repente de uma hora para outra ela secou. Mas ele turricou desde o caule até todos os galhinhos secou. É próprio do ciclo de vida dela. Aí um dia desses eu abri a janela do meu quarto que dá de frente para esse tomateiro ele totalmente esturricado mas num galho distante do seu caule três tomatinhos bem vermelhinhos. É como se ele tivesse reunido toda a energia de vida que ele ainda tinha um pouquinho de seiva que tinha e tivesse dado um último presente para a gente. Era uma coisa tão bonita porque aquele galho seco parecia uma mão estendida. Um ato de generosidade dando o restinho de vida que ele ainda tinha. Vocês acham que aquele tomateiro me perguntou o que eu ia fazer com o tomate? Se eu merecia o tomate ou não? Se eu ia comer ou se eu ia jogar fora? Se eu ia fazer uma salada ou ia dar para alguém? Nada! Ele dá porque ele é tomateiro. Ele não esperava ir para o Facebook embora tenha ido. Coloquei uma foto dele lá. Ele não esperava nada. Ele fez por quê? Qual era a expectativa do tomateiro? Nenhuma! Ele só queria uma coisa ser tomateiro. E como tomateiro ele tem que pegar até a última gota de vida que ele tenha e te dar frutos. Percebem isso? É como um exemplo do professor Jorge Ângelo Livrega que eu acho muito bonito que foi aquele que fundou Nova Acrópole professor de filosofia que fundou Nova Acrópole. Ele falava sobre uma vela. Imagina! Vela é uma coisa que é feita para você acender o pavio e te dar luz. Não é isso? Mas hoje fazem umas velas lindas no mercado. Vocês já devem ter visto. com forma disso, daquilo, todas bonitinhas. Aí você ganha uma vela de ar e você diz não vou acender. Imagina se eu for acender uma vela dessa? Que pecado! Brasília é seca. Sabe o que vai acontecer com o tempo? Essa vela vai ressecar, esturricar, virar farinha e vai deixar de existir. Só que ela vai deixar de existir como o quê? Como o peso de papel e não como vela. Porque vela se define por uma coisa que dá luz. Ao dar luz ela se destrói. Mas se ela não der luz ela também se destrói. Só que se destrói sem nunca ter ter sido. Entendem? Ela morre sem ter nascido como vela. Vocês acham que o ser humano é muito diferente? Nós somos feitos para quê? Para dar luz. E se a gente não der a gente não morre também? Morre, mas nunca ter sido humano. Sem nunca ter dado os frutos que a natureza espera de nós. E por que devemos dar luz? A vela pergunta será que eles vão valorizar a minha luz? Eu estou iluminando o quê? Deixa eu ver se vale a pena. Não! Eu dou luz porque eu sou vela. Eu dou tomates porque eu sou tomateiro. Eu dou flores porque eu sou uma roseira e não pergunto o que você vai fazer com isso nem avalio se você merece. Eu dou pelo que eu sou que a expectativa é nenhuma. Entendem isso? Pelo que eu sou. Eu sou humano e também fui feito para dar frutos. E para ser humano eu tenho que gerar os frutos que a natureza espera de mim. E alguns deles são a justiça, a fraternidade, a generosidade. E o que você vai fazer com isso? Esse é o problema da natureza contigo. Eu sou humano e cumpri minha função. Eu agradeci profundamente aquele tomateiro pela lição que ele me deu. Nada, nenhuma expectativa. Só entrega. Só generosidade. Entendem? Pelas mãos de tais seres Deus fala que através de seus olhos ele sorri para o mundo. Diz que na verdade nós estamos no mundo para sermos canais através do qual esse eu divino realiza coisas no mundo. Eu dou muito um exemplo taoísta da tradição de Lao Tse que ele dizia que o homem é como um cano de bambu. O sopro do divino entra por um lado, do outro lado teria que sair ar puro. Se você está cheio de poeira vai sair pó. A luz do divino entra por um lado, do outro lado teria que sair o quê? Luz. Se você está cheio de sujeira sai sombra. As sombras nasceram no mundo porque os homens se tornaram opacos. Então na verdade o que a gente teria que fazer era sermos o mais humanos possíveis para não atrapalhar que a obra da natureza se faça através de nós. Vocês vão ver que a gente ainda vai fazer no futuro dentro dessa série de palestras de Gibran um capítulo que é o meu predileto com certeza que é sobre a prece. Quando ele fala sobre a prece ele fala disso com uma clareza tal que ele diz não adianta te dirigires a Deus com palavras porque Deus não ouve as tuas palavras a menos que ele mesmo as pronuncie através da tua voz. Entende isso? Quando é que ele vai ter sentido para ele as tuas palavras? Quando você falar das coisas que ele necessita no mundo e ceder a tua voz para isso. Ao invés de viver em função de um mundinho egoísta ele queria que Deus patrocine o teu projeto pessoal e egoísta. Deus não é patrocinador de projetos egoístas. Eu costumo dizer para as pessoas por exemplo quando dou palestra sobre educação que todo bom educador deveria dizer para os seus filhos ou para os seus alunos aquilo que se diz que Deus diz aos homens. Para subir conte comigo para descer desça sozinho. Entende isso? Se você quer subir eu patrocino essa causa para descer desça sozinho. Eu não patrocino causas egoístas. Então nos tornamos um canal através do qual aquilo que corresponde ao mundo chega ao mundo. cumprimos o nosso papel como seres humanos. Não atrapalhamos para que a luz chegue ao mundo. Não geramos sombras. E fazemos por quê? Porque queremos ser humanos e mais nada. O maior prêmio de quem ama é justamente estar amando dizer uma poesia. E é assim mesmo. Você não precisa de mais nada a não ser isso. Se espera mais alguma coisa já não é amor. Não é assim? É belo dar quando solicitado. É mais belo porém dar sem ser solicitado por haver apenas compreendido. E para os generosos procurar quem receba é uma alegria maior ainda que a de dar. Deus de Bram ele é forte em algumas coisas e aqui ele vai entrar num outro assunto super interessante que ele vai dizer não espere que aqueles que recebam de você tenham gratidão. E se você recebeu algo de alguém não fique preso àquela pessoa no sentido de querer devolver a ela. Porque o verdadeiro generoso não faz para que recebe nada de volta teu faz para que você cresça como ser humano e possa beneficiar outros e agradeça os céus agradeça seja lá o que for que você acredite agradeça a Deus por ter tido a oportunidade de dar algo a alguém pela oportunidade da generosidade e se satisfaça nisso. Não sei se você chegar a conhecer tem uns exemplos que inclusive eu preciso atualizar porque hoje em dia ninguém conhece mais isso. Quando eu era criança existia um joguinho de cartas que se chamava mico ainda existe isso? Que era um joguinho de cartas que fazem par figurinhas iguais que vão fazendo par era uma coisinha boba mas eu me divertia muito com aquilo você ia juntando e tinha uma carta que era uma espécie de um coringa que não tinha par e quando você pegava aquela carta você perdia porque você não conseguia montar o parzinho e é interessante que você percebe eu estava me lembrando desse jogo um dia desses porque eu estava percebendo que às vezes eu olho para algo e acho belo por causa de alguém que eu conheço fulano se estivesse aqui amaria isso e se eu não tivesse conhecido o fulano não veria a beleza desse objeto dessa paisagem dessa música o fato de eu ter conhecido o fulano me permitiu perceber a beleza desse momento vocês nunca disseram isso? isso lembra fulano isso é a cara de fulano por que você percebeu a beleza daquilo? porque conheceu o fulano ele te deu oportunidade de ver a beleza através dos valores que ele tem das coisas boas que tem então você junta figurinhas fulano e essa situação bela fulano e esse quadro belo fulano e essa paisagem bela você vai juntando as coisas belas da vida o egoísta está com coringa na mão tem coisas que não combinam com nada o egoísta ficou perdeu o jogo ele ficou com coringa na mão ele não vai encontrar o par disso por que? ele não quer entregar nada então ele retém para si vai perder o jogo da vida então as pessoas que você conhece cada uma delas são oportunidades de através delas ver alguma coisa bela no mundo porque se você souber ver a beleza nela vai encontrar alguma coisa parecida em algum lugar e vai relacionar as duas coisas e vai brincando de mico pela vida fora que eu não sei porque se chamava mico isso para falar a ver mas vai brincando juntar as coisas belas fazer paz em isso pares em isso então essa é interessante sermos gratos pela oportunidade que as pessoas nos deram de ser generosos e não esperar a gratidão delas porque senão você vai gerar o que? um condicionante não teve gratidão não sou mais generosa existe alguma coisa que possais guardar? tudo o que possui será um dia dado dai agora portanto para que a época da dádiva seja vossa e não de vossos herdeiros entendam bem não é que ele não queira que seus herdeiros sejam generosos mas uma vida tem que ter um ciclo completo tem que ter o momento do plantio o momento da colheita e o momento da distribuição daquilo que foi colhido bom eu não quero dar essa oportunidade de compartilhar vai ser só daqueles que virão no futuro na minha vida não vai haver colheitas ou seja a minha vida vai ser um ciclo incompleto a natureza tem o momento de plantar o momento de colher e o momento de compartilhar a minha vida não vai ter todos os momentos então a minha vida vai ser um ciclo incompleto é uma vida sem primaveras é uma vida sem outono é uma vida que não se completou é justo que a gente queira que as gerações futuras sejam generosas mas mais justo ainda que a gente comece a dar exemplo na nossa própria vida que não abra mão da oportunidade de dar se vocês fizerem um exercício se vocês fizerem vão ficar com raiva de mim porque é um exercício que vai dar um trabalho danado mas depois que acostumarem vocês vão ver como é interessante antes de dormirem a noite feche os olhos e procurem um momento do dia em que vocês foram generosos e se não foram às vezes naquele momento levanta e faz uma pequena coisa bota água na planta foi generoso com ela exigir de si mesmo pelo menos um arto de generosidade por dia coisas muito simples às vezes um sorriso para uma pessoa que você cumprimenta na rua num momento de atenção uma coisa simples onde você pare com essa loucura da mente humana de só pensarmos em nós mesmos de mimarmos a nós mesmos de pensarmos nas nossas dores nas nossas necessidades sair dessa prisão do pequeno eu e pensar um pouco em mais alguém se permitir não estar sozinho no mundo pensar em mais algo ou alguém um ato de generosidade por dia vocês não sabem o que isso gera para nós de padrão de exigência moral e de mudança na nossa vida pequeno uma pequena atitude mas é muito interessante nos humaniza progressivamente dizeis muitas vezes eu daria mas somente a quem merece por que eu não dei fulano não merecia não dizemos isso? as árvores de vossos pomares não falam assim nem os rebanhos de vossos pastos dão para continuar a viver pois reter é perecer imaginem vocês que o meu tomateiro não quisesse dar tomatinhos acha que eu não mereço essa energia eu mataria presa dentro dele a macieira não quisesse dar maçãs porque sabe-se lá o que vão fazer com essas maçãs reter a vida dentro de si faria com que ela morresse deixasse de existir porque reter a vida é perdê-la a vida segue o seu curso através de nós e é o que ele vai dizer a generosidade não é tua a generosidade é da vida e usa você como veículo não fique nem vaidoso da sua generosidade porque ela não é sua ela te honrou fazendo de você veículo porque se você não honrasse a vida não teria como possuí-la ela não te pediu nada ela deu a você uma oportunidade de estar no mundo viver a tua experiência sem te pedir currículo um vite não é isso sem te pedir nada e é o que ele vai falar aqui adiante certamente quem é digno de receber da vida seus dias e suas noites é digno de receber de vós tudo mais e quem mereceu beber do oceano da vida merece encher sua taça em vosso pequeno córrego ou seja a vida deu pra ele um lugar no mundo deu pra ele um corpo deu pra ele saúde deu pra ele pessoas que amam ou seja a vida deu pra ele um oceano e você tem um laguinho desse tamanho e está regateando não você não merece quem é você para julgar se a vida deu tanto ah mas ele não é digno o problema dele eu sou digno de dar vocês já ouviram falar nesse romance que é muito famoso exatamente por essa cena um romance espanhol chamado Elcide foi feito até um filme já ouviram isso era um rei vou resumir muito a história só pra cena que me interessa um rei que não tinha nenhum caráter e um cavaleiro que era muito nobre e honrado e esse rei por inveja desterra esse cavaleiro e esse cavaleiro continua lutando pelo rei que o tinha desterrado até que o rei um dia reconhece que tinha sido estúpido porque tinha desterrado um herói que estava trabalhando pra ele e vai atrás dele e se curva adiante dele aí ele diz não 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 se curve você é meu rei meu rei não se curva adiante de ninguém o Cid já no leito da morte diz isso pro rei não se curve meu rei não se curva adiante de ninguém aí o rei diz mas eu não sou digno de ser rei e ele fala mas eu sou digno de ter um rei se você não é digno de ser rei o problema é seu com a vida aí eu sou digno de ter um rei aí o meu rei não faz isso não se curva adiante de ninguém o meu tomateiro eu diria eu sou digno de dar tomates se você é digno de comê-los ou não o problema é seu com a vida a minha parte eu estou fazendo eu estou te dando eu sou um tomateiro eu honro a minha espécie eu sou digno de dar tomates o que você vai fazer não é problema meu isso é identidade diz-se que o sagrado é função de dar sentido quando cada coisa assume a sua identidade se sacraliza cada coisa fazendo aquilo que lhe corresponde não há profano não há banal tudo no universo se sacraliza encontre o seu lugar no tempo e no espaço entendem? e que mérito maior haverá do que aquele que reside na coragem e na confiança e mais ainda na caridade de receber eu te dou e você fica mas será que eu vou poder corresponder que é isso me dá oportunidade de te dar se você vai corresponder ou não depois se vê você vê com a vida vai sinta-se honrado por ter dado oportunidade para alguém ser generoso uma oportunidade eu contava de uma história acontecida aqui em Brasília foi publicada alguns anos atrás não vou citar nomes porque é uma história de uma pessoa que ainda existe ainda vive aí na cidade mas eu achei muito curiosa a história diz que era um cidadão que era um executivo muito materialista e ele mesmo conta em primeira pessoa e que um dia era uma das vésperas de natal e ele estava muito estressado ali pelo eixo monumental dentro do carro dele parou num sinaleiro e aí veio um garotinho diz ele que uma criança ainda com seus nove dez anos com uma caixa de sapato recolhendo doações vocês conhecem essa história? aí ele diz que o menino pediu para ele uma doação e ele com muito mau humor atrasado diz que virou e falou eu não tenho nada para dar meu filho aliás eu não tenho nem para comer aí esse menino dentro da caixa de sapato tinha pego no chão uma manga e tinha uma manga madurinha dentro da caixa falou não moço se ficar sem comer você não vai ficar não toma aqui essa manga eu só tenho ela mas não tem problema depois eu arranjo outra se ficar sem comer eu não vou deixar ele diz que olhou para o menino e o menino era uma criança não estava brincando com ele ele estava falando sério ele teve que receber aquela manga seria imagina vocês a descortesia não recebê-la recebeu colocou no banco de passageiros e 100 metros depois parou o seu carro para chorar e aquele ato de universidade daquele menino mudou sua vida eu achei interessante essa história porque mostra como é que um pequeno ato humano é às vezes um ponto de corte na consciência de um outro ser humano um exemplo um referencial então percebam que para ele seria tremendamente grosseiro não receber aquela única manga que aquele menino tinha foi uma honra para aquele menino poder dar a única manga que ele tinha para saciar a fome de alguém e ele diz bom que mérito maior haverá naquele que reside na coragem na confiança e na caridade de receber receba e procure honrar esse ato de generosidade devolvendo para quem te deu não sendo generoso e transmitindo adiante e tem suas vozes para que os homens devam expor seu íntimo e desnudar seu orgulho a fim de que possais ver seu mérito despido e seu amor próprio rebaixado imagina uma pessoa que você sente que tem uma necessidade e você pode dar não mas deixa eu ver se você merece me dá os seus antecedentes como é que você é de caráter você é uma pessoa coerente você vai exigir que uma pessoa se exponha e se humilhe quando você não está fazendo mais do que aquilo que é a sua obrigação que é tenha disponibilidade de você se expõe tanto assim você costuma dizer para os outros se tem méritos ou não tem é lógico que isso dói porque em geral as pessoas conhecem seus defeitos e é doloroso os povos não é isso e quem somos nós para exigir currículo um vitae para fazermos aquilo que não é mais que a nossa obrigação procurar e ver primeiro se mereceis ser doadores instrumentos do dom pois na verdade é a vida que dá a vida enquanto vós que vos julgais doadores sois simples testemunhas testemunhando a vida se fazendo através de você sinta-se honrado com isso a bondade passou por você a generosidade passou por você o amor passou por você sinta-se honrado com isso e você simplesmente serviu de veículo é a vida que dá é a vida que ama é a vida que beneficia entendem? nos sentirmos veículos para que a vida se cumpra e é interessante dentro dessa frase essa próxima que ele vai falar e vós que recebeis e vós todos recebeis não assumais nenhum encargo de gratidão a fim de não colocar desunjugo sobre vós e sobre vossos benfeitores antes erguei-vos junto com eles sobre asas feitas das suas dádivas esse é o fim do poema vocês perceberem que a gente chega às vezes a um nível tal de não compreender o que vem essa generosidade que até mesmo dentro desse campo às vezes do sagrado achamos que existe um nível de troca existe uma história muito antiga de um filósofo chamado Apolônio de Tiana que esse filósofo diz que ele andava para o mundo afora tentando reformar as religiões que tinham decaído nessa época o Egito já era época histórica o Egito estava bem decadente e um dia ele entra num templo egípcio e eles estavam fazendo sacrifício de animais matando animais para fazer sacrifício há quem faça isso até hoje vocês sabem disso ele diz que ele entra nesse templo aos gritos dizendo o seguinte abstende-vos de lavardes os vossos altares em sangue nenhum sacrifício é desejável aos deuses se não o sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria percebam o que ele está dizendo se existe um ser divino pela condição de divino que ele tem isso era o momento onde eram politeístas por isso ele fala de deuses mas seja lá o que for que você acredite se existe um ser divino pela condição de divino que ele tem ele precisa de você para obter alguma coisa qual é a única coisa que ele precisaria de você para obter que ele não pode obter sozinho sabe o que o teu crescimento existe uma lei que às vezes a gente acha muito inconveniente que se chama livre-arbítrio que ninguém pode obrigar você a evoluir a menos que você queira então nem esses seres ou esse ser com todo o poder que tenha pode te obrigar a evoluir isso para ele obter precisa que você dê para ele então qual é o único sacrifício desejável a um ser nesse nível de consciência o sacrifício do teu eu animal ou seja da grosseria da brutalidade da ignorância esse ele precisa de você e esse ele quer vocês percebem que provavelmente foi da confusão disso que nasceu esse tipo de sacrifício cerimonial o mau entendimento disso agora percebam que não precisamos falar de um ser divino podemos falar de uma pessoa nobre uma pessoa generosa se ela te deu algo será que ela espera de você o que? ela está fazendo um investimento? não ela espera que você cresça é a única coisa que você pode dar para ela se ela realmente está fazendo por nobreza não precisa ser um ser divino para chegar a tudo isso uma pessoa nobre já tem essa condição ela não espera que você devolva nada para ela ela espera que você cresça e que ao crescer a tua generosidade transborde para outros se ela não faz por isso ela não é verdadeiramente uma pessoa nobre entende? então antes erguei-vos junto com eles sobre as asas feitas de suas dádivas alguns de vocês devem ter assistido aquele filme que passou muito recentemente que foram os miseráveis viram? que é baseado no romance de Vitor Hugo se não viram vejam aliás a gente vai comentá-lo aqui em Sobreadinho é um filme belíssimo onde conta a vida de um homem que também mudou sua vida a partir de um ato de generosidade que foi feito por alguém uma espécie de um sacerdote o recebe na sua casa ele era um ex-presidiário e esse sacerdote o recebe na sua casa e o trata muito bem e ele na calada da noite rouba todos os objetos de prata desse sacerdote e foge e é pego pela polícia quando a polícia o traz para a casa desse sacerdote ele diz não, esse homem não me roubou nada eu dei tudo isso para ele aliás, leva mais isso aqui que você esqueceu é exatamente essa cena olha meu filho você saiu tão depressa que esqueceu esses dois castiçais ele guarda eternamente esses dois castiçais como lembrança desse momento e se torna um homem extremamente generoso perceba como isso tem efeito multiplicador como isso muda a vida das pessoas quem é humano gera humanidade assim como macieira gera maçãs tomateiro gera tomates quem é humano gera humanidade em si mesmo e todos à sua volta e essa é a ideia de Gibran sobre a dádiva sobre a generosidade e aqui terminamos como eu falei para vocês é um pequeno capítulo até que hoje ele é um pouco mais longo ele tem mais ou menos duas páginas e meio tem alguns que tem uma página mas é uma página tão densa com frases tão profundos que às vezes demora a mesma coisa então vocês percebem aquilo que a gente falava de início que algumas dessas frases seriam difíceis de entender lendo rapidamente superficialmente que exige uma reflexão filosófica e quanta coisa a gente tira daí de dentro quando analisa dessa forma o que nós vamos perceber é que Gibran além de poeta era um filósofo e que é o que eu costumo dizer é difícil você imaginar um verdadeiro poeta que não seja também filósofo senão ele vai falar de quê? não vai ter assunto só vai ter forma e não conteúdo ele é um filósofo e é lógico que a filosofia nos ajuda muito a entender o que um filósofo diz ele tem um conteúdo muito profundo então espero que vocês agora possam realmente ler de branco uma outra dimensão o que a gente faz dentro do curso de filosofia é isso com Platão é isso com Aristóteles é isso com vários autores sozinhos às vezes com as ferramentas que a gente recebeu da vida porque a vida não nos ensina a ter profundidade nem visão simbólica a gente só acumula quantidade muito pouca profundidade não tem hábito de reflexão a ideia da filosofia é nos ensinar entre outras coisas nos ensinar a refletir sobre a própria vida e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri